Sou assim, sou invocado com as pessoas que me fazem perguntas sobre fonte chaveada Fico brabo, sabia? Eu fico brabo porque eu já publiquei tanto minhas opiniões sobre isso Mas aparece sempre alguém que quer saber E eu detesto fonte chaveada, cara Eu não gosto nem de falar no assunto, acho isso aí tão merda Que, olha, francamente, gente Você quer que eu antipatize você rapidinho? Faz uma pergunta dessa que vai ficar marcado Você faz duas, faz três, eu bloqueei você Precisa não encher mais meu saco com essas perguntas, sabia? Eu vou dizer para vocês mais uma vez Porque as pessoas que perguntam, eu tenho vídeos publicados explicando isso Os caras não pesquisam, cara Me fazem falar novamente desse negócio, dessa tralha, dessa porcaria As fontes chaveadas foram uma solução barata, inteligente, prática, magnífica Para reduzir o peso E produzir muita potência com uma ótima regulação Ela é mil vezes superior aos transformadores É um negócio sensacional, magnífico Só que não se presta para o áudio high-end, não se presta para alta fidelidade Tanto que os senhores não veem aparelhos de altíssima qualidade com essas fontes chaveadas dentro Apenas as merdas dos cocô, 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 cocô dos classe D, porque já é uma porqueira mesmo o som, não importa ter uma droga de uma fonte chaveada. Ah, meu Deus, eu estou muito velho, eu estou muito histérico mesmo, eu fico muito nervoso, mas vamos lá. As fontes chaveadas funcionam com osciladores, puta, eu já falei isso tantas vezes, funcionam com osciladores de alta frequência, elas produzem um tom que nós não ouvimos, mas o tom existe, o gato ouve, o cachorro ouve, o morcego, essa oscilação é o chaveamento da fonte chaveada, ela pega a rede, retifica a rede, filtra, depois joga num chaveador, o chaveador fica cortando, entra no transformadorzinho, aí no secundário do outro transformadorzinho, retifica, filtra, aí tem uma realimentação, controle de corrente, estabilização de referência, por referência, e realimentação. Bom, amigos, a gente não ouve não, mas os amplificadores, bons amplificadores ouvem, eu tenho amplificadores que ouvem até 600 kHz, o DxS, eu tenho o DxS que ouve até 360 mil, 360 kHz, não houve 40 da fonte não, houve 360, deixa passar a gente, amplifica esse sinal. Esse sinal é muito filtrado na saída da fonte chaveada, mas tem sempre o resíduo. Mas não é pelos conectores de saída da fonte que o sinal passa, não. É por irradiação eletromagnética. Você tendo uma tensão alternada, um sinal alternado, em condutores metálicos, os condutores metálicos, que são as lides dos componentes, os filetes de cobre, os conectores, as tomadas, esses metais, eles se transformam em transdutores, transdutor é um elemento que modifica a modalidade da energia. Nesse caso, transforma a oscilação elétrica, a variação elétrica que é o oscilador, de zeros e uns, de níveis altos, de nível zero, nível alto e baixo, ele transforma isso em energia eletromagnética. A energia eletromagnética, ela viaja pelo espaço, é a RF, é as ondas de rádio, é a onda do celular, da televisão, entendeste? Ela viaja pelo espaço e geralmente ela sai das caixinhas, porque as caixinhas, porque precisam de ventilação, elas têm buracos, e os buracos deixam passar a radiofrequência. Para que você tenha não passagem de radiofrequência, você tem que ter orifícios menores do que 2 milímetros, de preferência 1 milímetro, 1 milímetro e meio, centenas de furos pequenos, para não deixar passar, por causa do comprimento de onda, trafega por esse comprimento da antena, não trafega a onda completa, mas trafega uma porção da onda, e irradia esses sinais, que vão chegar, por sua vez, nas lides metálicas dos transistores, nos filetes de impresso dos transistores, dos resistores, dos capacitores, dos indutores, dos diodos da placa, do fio que leva alimentação, do fio que leva sinal, do fio que vai para o alto-falante, o chassi que estiver embaixo, olha, todo mundo fica com a radiofrequência, a radiofrequência, por sua vez, quando toca esses metais do amplificador, dessa vez considerado como um transdutor receptor, ao cruzar a radiofrequência as ondas eletromagnéticas, vai gerar sinais elétricos, semelhantes a onda eletromagnética, mas agora não mais magnéticos, agora elétricos, os sinais elétricos, se eles estiverem em base de transistores, em entradas de sinal, em locais sensíveis, e os amplificadores forem competentes, como são os meus amplificadores, todos os RA-END, todos os amplificadores de boa qualidade do mundo, eles amplificam esse sinal, esse sinal ele entra, é entendido como um som exótico de alta frequência, aquece todos os transistores, puxa a corrente da fonte, fica lá modulando o áudio, que você, quando injetar o áudio, você vai ter o áudio junto com esta porqueira, gerando harmônicos e batimentos, e saturando os transistores, o seu áudio fica comprimido e definido, seus agudos ficam velados, seu som fica uma merda, não serve fonte chaveada junto com amplificadores RA-END, não serve fonte chaveada junto com o amplificador de hi-fi, fonte chaveada é para usar junto das MER, dos classe D, foram feitos para essa MER, são complementares, uma MER que junto com outra MER, dá uma MER da aliança bastante grande, está certo amigos? Você não costuma ver essas fontes, não os amplificadores A e N, por quê? Porque os caras são imbecis, preferem botar a porra de um transformador pesado dentro, ao invés de botar essa fontezinha linda, magnífica, não, eles não são imbecis, eles sabem que isso é uma fonte de problema, então eles não bostam lá, porque é fonte de problema, caceta, exceto algumas fontes muito mais sofisticadas, que permitem que você coloque lá dentro, porque elas têm uma blindagem, uma filtragem especial, são fontes específicas para esse instrumento, que isso vai entrar e quebrou o morro, tá? Bom, eu não gosto de falar desse assunto, cara, eu não gosto de falar, pelo amor de Deus, gente, consulta, não fica me perguntando essa porra, não, eu não quero falar de MER, eu tenho coisa mais importante para fazer, pelo amor de Deus, não faça essas perguntas, o outro problema é o seguinte, nós para termos assim uma boa sonoridade, nós precisamos de uma regulação, ou seja, uma estabilização da tensão, a tensão que alimenta os sonificadores, precisa ser bastante estável, ela deve cair o mínimo possível, só que os transformadores, eles caem, não adianta, você puxa a corrente, eles têm resistência interna, a tensão cai, você supera isso um pouquinho, mas não resolve, botando um banco de capacitores bem grande, porque no momento que vai querer cair a fonte, não só para suprir, durante a retificação, as faltas de tensão, nos momentos de falta de tensão do retificador, mas, como um reservatório violento de elétrons, que se propaga na velocidade da luz, para alimentar o seu amplificador, então é conveniente, que o seu amplificador, tenha no mínimo, 20 mil mais 20 mil microfarads, só que você não pode botar, esses 20 mil mais 20 mil microfarads, na saída de uma fonte, chaveada, a fonte chaveada, tem uma velocidade de reação, ela é muito rápida, ela é muito estável de tensão, ela é magnífica, mas a velocidade não é tão grande, quanto a descarga de elétrons, provenientes de um eletrolítico, o eletrolítico é mais veloz, por um surto de corrente, uma demanda de corrente, que você está ligando o seu amplificador, numa caixa, que tem uma impedância de 4 ohms, mas só que ela tem um vale de impedância, lá na frequência de vamos supor 33 ciclos, que ali a impedância cai, é derrubada para 2 ohms, ali há uma demanda violenta de corrente, se você não tiver uma forma de suprir isso, na velocidade da luz, a tensão cai, e o seu impacto nesses 33 hertz, a potência que sai instantânea, o pico é atenuado, a fonte chaveada não faz, na velocidade que a gente precisa, por isso as pessoas usam violentos transformadores, e um banco de eletrolíticos muito grande, 20 mil mais 20 mil, 30 mil mais 30 mil, 40 mil mais 40 mil, 50 mil mais 50 mil, 60 mil mais 60 mil, 100 mil mais 100 mil microfarads, isso gera problemas de surto, na hora que você liga, queima fusível, mas existem maneiras de você proteger o amplificador, com uma plaquinha que controla o surto, que na hora que você liga, que vai carregar os eletrolíticos, aquela corrente violenta, para carregar esse banco imenso de eletrolíticos, entra um resistor em série com a alimentação, e com isso você carrega o eletrolítico devagar, vai vir, entendeu, você carrega devagar, e depois que está carregado, clique, bate um relé que passa por cima, esse resistor que está em série com a alimentação, que vai fazer a carga lenta, o controle do surto da corrente, mas as fontes chaveadas não te permitem, você botar na saída esses eletrolíticos, quando você põe um eletrolítico desse, na hora que você liga a fonte chaveada, passa instantaneamente, momentaneamente, 100 amperes, você diz, e o que Carlos? A rede só tem 25, pois é, tem 25 nos 110, mas quando você converte para 50, você tem muito mais amperes, muito mais amperes, então você tem um surto, num momento, num microsegundo, num milissegundo, 100, 150 amperes, a fonte chaveada entende isso como curto e desarma, então você não pode botar eletrolítico grande na saída dela, aí ferrou, cara, para um áudio rainha de uma tralha dessa, entendeste? Além do mais, por mais que você filtre, ela está sempre para os resíduos, na própria saída da alimentação, isso vai para os amplificadores, e eu queria problemas, fonte chaveada serve, ela é ótima, para sistemas classe D, que estão melhorando essas porcarias, que eles já estão fazendo multiamplificação, que o problema do classe D, os classes D, que eles não tem uma banda grande, o que eu quero dizer, a áudio vai de 20 a 20 mil, mas quando você faz o amplificador classe D, e você quer que ele dê um agudinho, e faz uma força danada, para ele chegar a 15 mil ciclos, quando a banda de áudio vai até 20, aí quando você bota ele para dar os 15 mil ciclos, por causa dos cálculos dos filtros, do conversor analógico digital, que é uma merda de um capacitor com um indutor na saída, uma bosta daquela, que faz a conversão do digital para o analógico, do classe D, do chaveado para o sinal analógico, quando você bota uma coisa dessa, você não consegue baixa frequência, aí você vê que o amplificador 40, 50 ciclos, ele não reproduz, você injeta ele, não ouve, ele ignora, você injeta 60, ele começa a amplificar, 70 ele amplifica para caramba, então o som do classe D é aquele, aquele, e aí passa os carros aí, entendeu, desses malucos, com esse classe D, toda potência, dentro do carro, o carro, os parafusos, rebite todo solto, as latas batendo, malucos do cacete, gente dos infernos, surdos do inferno, pestes, bom, então o problema é a largura da banda, então para você solucionar o problema do classe D, você pode fazer um som muito legal com o classe D, apesar de que a distorção dele, já começa de 0.2, e é dali para cima, a gente consegue 0,005, 0,008, eu consegui um aplicador com 0 distorção harmônica, mas ele tem 200, ele começa 0.2, ele tem 200, no mínimo, se ligou já está 200, se põe dois aplicadores, a distorção do som é igualzinho, baixinho, altinho, é claro, porque ele já começa com 200, e continua com 200, só passa a 200, e chega até 20, 30%, de 0.2, ele chega a 30, de 0.2, multiplica 0,2 por 30, vê quantas vezes mais, então a distorção está sempre igual, o distorce igual de, ele baixinho, ele altinho, a mesma coisa, ele é mesmo a mer, baixinho, é mesmo a mer, altinho, eles agora fizeram, o sistema da multiamplificação, foi brilhante, porque eles calculam, todos os filtros e o amplificador, para trabalhar em uma faixa estreita, vamos supor, dos 20 ciclos, até, dos 500 ciclos, assim, a faixa dos graves, porra, aí vai, legal, pum, ele vai legal, nada a falar, só a distorção, mas nada, problema de, 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 de perda de frequência, não acontece, aí, eles, aí, botam de médio, também com a banda estreita, e depois um de agudo, aí, eles chegam nos 20 kHz, mole, aí, você pega esses três amplificadores, e joga em três, alto-falantes dedicados, sinal dos graves, vai para o alto-falante de grave, sinal de médio, vai para o alto-falante de médio, agudo, aí, você tem um classe D, com som legal, a distorção alta, mas com som legal, som altamente sintético, você já tomou suco de laranja espremido na hora? Já tomou, você já tomou tang, ou que suco sabor laranja? O que tang e o suco laranja, o tang e o que suco, os suquinhos, de dissolver, eles tem gosto de laranja, mas você já notou que o suco de laranja, é muito melhor do que o tang e os suquinhos de laranja de pó, essa é a diferença entre o som analógico, que é o verdadeiro, porque som é vibração no ar, é analógico na sua essência, aí você pega o som, que é analógico, converte por uma pilombeta lá para digital, e depois quando vai filtrar na saída, você sabe como é que filtra, com o capacitor e o indutor, aquilo ali tem constante de tempo fixo, como é que você vai pegar uma faixa de frequência ampla, com um circuito, por mais aberto que seja a faixa, uma arreganhada faixa, como você vai conseguir fazer esta pilombeta, filtrar adequadamente, se dá sinais, converter do digital para analógico, numa banda ampla, com corrente alta, não consegue, então, fonte-chaveada, aplicador digital, francamente amigo, sai para lá com essa conversa, pelo amor de Deus, show, sai para lá, pelo amor de Deus, oh meu Deus do céu, vai procurar tua turma, boa,